Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem ainda não me conhece, eu me chamo Aline, prazer, e seja sempre muito bem-vindo aqui nesse canal. No vídeo de hoje eu vou estar compartilhando com vocês a abertura da caixa da GQT referente ao episódio 2, tá? Então a caixa, ela é essa aqui, eu acabei de receber a notinha, veio junto, está aqui, essa é a notinha que eu recebi, e ela veio com esse plásticozinho aqui, e eu vou estar abrindo pra mostrar pra vocês, ó, tesoura, caixinha da GQT, ela é um pouquinho menor, porque eu ainda não tenho muitos clientes, a maioria das coisas, geralmente eu mesmo compro pra tentar deixar na pronta entrega, e pra poder conquistar o brinde que sempre tem nas campanhas da GQT, tá? Eles sempre tem algumas promoções legais, se você passar o pedido você sempre acaba ganhando algum brinde, aí eu sempre tento completar o pedido pra tentar conquistar o brinde, tá? Então, já abri, olha, essa é a tampinha, tá aqui, retirando, aí ele vem dentro de um saquinho que vem dentro dessa caixa, e está aqui, ó, vou abrir esse aqui, vou abrir o plástico e mostrar um a um pra vocês, tá? Essa campanha do episódio 9, tinha várias promoções dos produtos que são miniatura, então eu tentei aproveitar ao máximo, tá? Então vamos lá, tenho esse perfume aqui, da Barbie, que é uma versão muito graciosa, ó, acho que as meninas vão adorar, Esse aqui eu comprei pra minha sobrinha Helena Tenho esse aqui também da Barbie, que são Barbie profissionais, tá? É uma nova fragrância, eu achei ela também bem bonita, a caixinha, perfume mesma coisa Vou colocar aqui do lado Eu investi mais em coisas pra crianças, porque eu gostei desses perfumes de criança da Jequiti, eu achei que são bem bacanas, meu sobrinho mesmo gostou muito Eu dei uma vez pra ele, ele acabou pedindo outro, e ele sempre tá pedindo pra mãe dele também Então acabei comprando alguns pra deixar na minha pronta entrega Esse aqui, depois eu vou pegar outro, porque eu comprei três unidades desse aqui, que é da Liga da Justiça, que tem o Batman, o Super Homem e o Flash, tá? São três unidades, depois eu vou encontrar o outro Tenho aqui esse do Ben 10, tá? Olha Uma outra embalagem do Ben 10 também, não sei se tá dando pra ver direitinho Tenho aqui um perfume da Giovanna Antonelli Esse aqui, eu acho que eu peguei duas unidades Uma eu já vendi, a outra eu peguei pra deixar na minha lojinha, tá? Giovanna Antonelli, linha feminina, são dois, olha aqui Duas unidades São miniaturas, ele tem a versão grande e também tem a miniatura, ele é legal pra quem quer comprar Pra tá testando esses produtos Então tem outro aqui, ó, também da Giovanna Antonelli Eu vendi um desse, que eu tinha na minha pronta entrega Então eu acabei pegando mais um pra tá vendendo Esse é o Intenso Eu peguei uma miniatura do Cláudia Leite também Aqui, ó A maioria é tudo miniatura que eu peguei pra deixar na minha pronta entrega, tá? Miniatura da Ana Paula Furtado Ó, duas unidades da Liga da Justiça do Batman Tá aqui, ó Uma é venda, outra pra colocar no meu estoque Duas do Super-Homem, tá? Um é venda, outro pro meu estoque Aqui a outra unidade que eu tinha pego Que são dos três heróis, tá? Tenho aqui duas unidades da miniatura do perfume do Kaohan Raymond, tá? Ele estava com uma promoção E eu acabei pegando, aproveitando A promoção pra deixar na minha pronta entrega Também peguei essa unidade aqui do Ben 10 São três fragrâncias diferentes, vou até mostrar pra vocês eles três juntos Não são a mesma, tá? Cada um é um, tá? Então eu peguei pra colocar aqui na minha lojinha Tenho também um perfume Sport, que tava o mesmo preço do perfume do Cauã Remo Se eu não me engano, esses dois perfumes, ele custa R$ 27,90 E eles estavam com um preço de R$ 16,90 Isso pro consumidor final já era a promoção que estava na revista Pra quem era revendedora ainda tinha um descontinho maior Que é mais ou menos a nossa porcentagem que a gente tem em cima das vendas Então eu acabei utilizando pra comprar esse perfume Porque ficou bem bacana Tem esse lançamento aqui, que eu também aproveitei Que ele estava com, acho que era o mesmo preço De R$ 16,90, porque ele é um lançamento Então eu acabei aproveitando também pra deixar na minha pronta entrega Olha que gracinha esse perfume Lindo Ele é o Florence Encanto Então ele também vai pra minha pronta entrega Você viu? São bastante unidades E aí gente, eu peguei alguns flaconetes pra testar Porque como eu não tenho muitos clientes que costumam comprar os produtos da Jequiti E eu também não conheço muitos produtos da Jequiti Eu vou tentar comprar alguns flaconetes em todas as campanhas Até pra eu ter, pra mostrar Então eu fiz o seguinte Eu comprei esse aqui do Luan Santana Que é o feminino Porque tem uma pessoa que tá interessada em comprar o perfume Mas ela gostaria de saber a fragrância Então eu comprei esse pra mostrar pra ela Comprei também Deixa eu ver os outros Esse daqui foi um porque Eu vi muita gente falando bem desse R Esse perfume Que é de uma linha mais jovem Que eu já vi muita gente falando bem dele E como ele está de promoção Na próxima campanha Que é o episódio 3 Eu já peguei o flaconete pra ter Pra mostrar pras pessoas, tá? Comprei também O flaconete do perfume da Shakira Porque eu já vi muitas pessoas falando bem desse perfume Então eu achei legal ter pra colocar Pra mostrar pras pessoas Tenho também aqui Vamos ver O flaconete da Juliana Paz Eu peguei dos dois perfumes Um deles Que é o Rouge Que é esse aqui Eu peguei porque na campanha anterior Eu ganhei um perfume Se eu enviasse o pedido Eu ganharia um perfume Que eu poderia escolher Eu escolhi o da Juliana Paz Então eu já peguei o flaconete Pra poder mostrar pras pessoas Pra elas sentirem o cheiro Então eu acabei aproveitando Tem um outro aqui Tá faltando mais um Deixa eu ver se eu encontro Olha Agora Vou deixar esses flaconetes aqui Do ladinho Aí aqui tem Sua caixa Foi 100% conferida Tem uma mensagem da Jequiti Tem vários cuponzinhos aqui Referente aos produtos, tá? Tanto o da consultora Que é o azulzinho Quanto o rosinha Que é o do cliente, tá? Então eu recebi os dois Vou colocar aqui também E aí Vamos ver se tem outro Acho que eu esqueci o flaconete Porque eu pensei Que eu tivesse comprado Também O desse outro perfume aqui Eu vou colocar aqui do lado Pra vocês verem Qual é esse perfume É o Royal Madeira Foi o perfume Que eu acabei ganhando Na Jequiti Se eu enviasse o pedido Eu conseguiria escolher Um brinde que eu iria querer E dentre das opções Essa foi a que mais chamou A minha atenção Achei esse perfume Super bonito E ele custa 130 reais Então assim Eu fiz um pedido Acho que valeu super a pena Só por esse perfume Que eu acabei ganhando Fora as promoções Que eu acabei aproveitando Eu acho que valeu super a pena Tá gente Na revista Na caixinha Não veio a revista Mas não tem problema Eu tenho a revista vigente Então é isso gente Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Se ficou com alguma dúvida Tem algum comentário Pode escrever aqui Que eu respondo com o maior prazer Não esquece de curtir o vídeo Me ajuda bastante E se você ainda não for inscrito Te convido a se inscrever E fazer parte da nossa família Que só vem crescendo Um enorme beijo pra você E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau